Pets, Snookies, Super Premium, bifinho sabor churrasco Para cães, mais detalhes logo após a vinheta Se lhe deu item embaixo, o link está tom Roda a vinheta, Ketum Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu Sejam muito bem-vindos Então bora, bora comigo De Snookies Pet Snookies, Super Premium Bifinho sabor churrasco, 60 gramas Preço R$ 3,69 Petisco delicioso para seu amigo de quatro patas Bifinho de sabor churrasco é saudável E o petisco bifinho é especial como seu peludo E oferece muitos benefícios a ele É feito com carne fresca Tem prebióticos Pode ser oferecido a todos os cães O Snookies para pet Vai deixar seu amigo de quatro patas super feliz Para pets adultos A quantidade forte e pequeno Dois Snookies Forte médio, quatro Snookies E grande, forte, seis Snookies Será que Panda Chan vai aprovar? Bora, bora para degustação E aqui atrás está as informações do produto Olha Panda Chan Nhaque, nhaque, nhaque Olha Panda Chan Que gostoso Será que vai ser aprovado Panda Chan? Bora comer? Você quer comer? É Vamos abrir então Cuidado Panda Eu vou comer primeiro Panda Dois, quatro Ó Só vem cinco Seis dentro Vem seis unidades Do Snookies Bifinho sabor churrasco Panda te adora Ó Né Panda? É Vamos ver se você aprova? Aprovadíssimo Mais um Panda Provadíssimo, hein? Panda Chan Adorou Gostou de conhecer o bifinho Para o Wawaus? Essa maravilha de Snookies Para nossos bichinhos de estimação Ofereça Snookies Pet Sabor churrasco Petisco de qualidade, hein? A Panda Chan Provou Né Panda? Olha a felicidade em forma de bifinhos Para todo pet Que Que merece agrado e recompensa Ótimo Para a flora intestinal A Petis em parceria com Um especialista em nutrição animal Desenvolveu esses bifinhos Feitos com recortes especiais Feitos com recortes especiais De angus Prebióticos e zeolita Aproveite esse momento Aproveite esse momento Para fortalecer o carinho Com seu pet Seu melhor amigo Merece, né? Aprovadíssimo Pelo Panda Chan Né Panda? Panda é do porte médio Então pode comer 4 unidades Por dia Não pode comer mais que 4 unidades 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 Aprovadíssimo pelo Panda Chan Agora dá licença, panda Bibi Minha sala, deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Para ser notificado e comente abaixo Pets and snacks Super premium, bifinho, sabor Churrasco Que seus pelocitos vão Amar Não pode, panda tchan, só 4 unidades Por dia Milhões de beijos De luzes E deixe seus comentários abaixo Panda tchan agradece Deixe seus comentários Deixe aquele likezão para o panda tchan Para ela comer mais Ela quer mais bifinho, né panda tchan Bye bye Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau